Golpes também foram registrados na região do Vale do Jequitionha. Em Capelinha, um homem de 57 anos viu um anúncio da venda de um veículo nas redes sociais por um preço bem abaixo da tabela e entrou em contato com o suposto vendedor que informou o local para o comprador ver o carro. A vítima foi até o local e fez contato com o verdadeiro dono do automóvel, um rapaz de 19 anos. Só que em vez de negociar com ele, a conversa foi com um golpista. O comprador então fechou o negócio sem saber e fez uma transferência de R$ 32 mil. Quando foi pegar o carro com o dono, o dono informou que não recebeu quantia alguma. Só que após essa confirmação, que a vítima se deu conta que havia caído em um golpe.